e aí pessoal nesse vídeo quero ensinar para vocês como converter um vídeo em áudio em mp3 aí com seu smartphone android ou tá utilizando esse aplicativo aqui tá deixando o link dele na descrição do vídeo basta você baixar e entrar aqui no aplicativo o aplicativo é que tem interface bem simples de mexer para escolher o seu vídeo basta clicar aqui em selecionar e tá escolhendo aí o seu vídeo beleza clicar aqui em galeria escolher esse vídeo que eu acabei de gravar aqui para o meu canal e aqui embaixo cop a ac você clica e escolhe mp3 e aqui nesse segundo 126kb você clica e escolhe esse segundo aqui ó 192kb bom aqui mais um pouquinho aqui para cima aqui do lado você tá vendo aqui a mudança aqui você pode estar mudando aí aonde esses áudios vão parar após converter beleza o aplicativo já me deu como de padrão aqui um local aqui que é no meio armazenamento interno aí na pasta music beleza é só clicar em converter e ele já começa aí converteu nosso vídeo para áudio em mp3 terminou aqui de converter o aplicativo aqui ó já nos dá uma opção de reproduzir aqui o nosso áudio beleza aqui ó player vou clicar aqui para dizer alguma coisa para você saber bom que a interface dele tem que continuar vendo aí como eu disse o aplicativo já nos deu uma pasta lá padrão e nosso dispositivo beleza que essa pasta aqui ó armazenamento interno aí do meu dispositivo na pasta music e tá aqui o nosso áudio que nós acabamos de converter certo pessoal vou ficando por aqui e até o próximo vídeo